Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe ministerial participaram hoje de mais uma reunião do Conselho de Governo. O presidente abriu o encontro lamentando as mortes por coronavírus no Brasil e citou a OMS, que divulgou que assintomáticos podem não transmitir o vírus. Foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então, isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda a certeza, isso pode sinalizar a abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas recitivas. Sobre o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro falou de uma parceria do Ministério da Cidadania com os Correios, que vai permitir a todos que têm direito receberem o benefício. Os Correios assinou algo com o Ministério da Cidadania, o Onyx poderia rapidamente falar sobre isso depois. Aquelas pessoas que estão sob análise poderão ir agora nos Correios, de forma individual, obviamente, e tratar desse assunto, que nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. A gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, 600 reais, ele sobrevive, ele passa por esse momento. O governo federal transfere hoje a estados e municípios a primeira parte do auxílio financeiro de mais de 60 bilhões de reais. O dinheiro vai ser creditado pelo Banco do Brasil nas contas do Fundo de Participação. As próximas parcelas vão ser depositadas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Para receber o benefício, estados e municípios se comprometeram a não contratarem novos funcionários e a congelarem os salários de servidores públicos até o fim do ano que vem. E atenção estudantes, termina amanhã o novo prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem. O valor dessa taxa é de 85 reais e pode ser quitado em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. Até agora, o Enem recebeu mais de 6 milhões de inscrições. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!